E agora, doutor, de retorno aqui ao nosso programa. Amanhã eu tenho um líquido bareta lá no Mercado das Flores, viu? Você que quer anunciar a sua festa, o evento, não é? Você que tá procurando alguém, você que tá desempregado, vá lá. O Cavernoso tá lá pra atender e breve baretinha também lá ao lado dele lá pra atender vocês com muito carinho, tá bom? Pode, meu filho. Esquecendo que hoje, né, eu vou estar lá no circo. Você faz o que lá no circo? É apresentar as meninas. Show doutor Rolio, é. Você apresenta só as meninas? As meninas, as poderosas. As poderosas. Como é o nome das poderosas? As poderosas. Lá no bar da... Como é o nome das poderosas, rapaz? As poderosas, rapaz. Viga, quem são elas, as poderosas? Viada, Gabi, tequinha. E descansa aí na outra. Esse senhor não dorme. Eu vou ficar caralho, moleza. O povo vai dizer ali de Japatu, não sabe pra ele? Onde é? Onde vai ser isso? O nome do local... Como é que você vai anunciar algo aí, não sabe logo? Você que é um povoado de Japatu, rapaz. É um povoado de Japatu? É um povoado de Japaratuba? É um povoado de Japaratuba. Ele nem de Japaratuba, agora não sabe o povoado. Como é o nome do lugar? É um bar não sei o que lá. Eu me esqueci já. Como é que ela anuncia uma coisa aqui e não sabe onde é? Eu me esqueci. Dá pra ter que mandar tudo anotadozinho pra mim, né, rapaz? Não é? Então é um bar não sei o que, tu me lembra? É um povoado de Japaratuba lá. Eu sei que é todo um circo lá, só tem esse circo? Todo um circo lá, no povoado de Japaratuba. Só isso, eu, Torrolho, as meninas poderosas. Vai lá, até amanhã. Obrigado a todos pela grande audiência. Obrigado, tchau e fica com a sua programação local. Tchau pra todos, um abraço.